Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e nesse vídeo aqui hoje eu queria saber a opinião de vocês sobre o conteúdo aqui do canal, né? Pra avaliar que tipo de conteúdo que eu posso trazer aqui pro canal. Eu queria a opinião de cada um aí, que puder deixar no comentário eu já agradeço. Que eu criei uma conta recentemente, eu queria trazer um conteúdo assim de Nazuma, né? Mostrando os desafios e tal, as missões lá. Porém, como eu não sei o ranking de aventura de vocês, talvez todos aí já estejam bem avançados, né? Mas deixa aí no comentário o ranking de aventura e o que vocês querem que eu traga aqui no canal. E eu queria também esclarecer um pouco aqui sobre os vídeos que eu faço. Que quando vocês olham assim, parece que não tem uma qualidade gráfica muito boa, né? É porque o meu computador é fraco e quando eu uso o OBS pra gravar, né? Fica um pouco pesado, eu tenho que diminuir o gráfico aqui do jogo. Porém, eu tento trazer aqui o máximo de informações possíveis, né? Pra ajudar a galera aí. E pra vocês terem uma ideia aqui de como é o meu computador, eu tô utilizando um computador de terceira geração já faz anos que eu tenho aqui, né? E ele tem o i3 3550, tem 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo dele é uma GT630 de 1 GB. As vezes eu fico me perguntando como que eu consigo jogar e gravar ao mesmo tempo. Outra coisa é sobre a qualidade de áudio aqui, né? Que as vezes vocês irão escutar alguns chiados, algum barulhinho assim de fundo. É porque tá sempre cheio a casa aqui e sempre tem barulho. Tem a rua também que é aqui perto, eu tento abafar o máximo possível aqui do som. Mas sempre acaba captando alguma coisa. E como eu uso o headset pra gravar, as vezes a qualidade eu não sei como que fica aí pra vocês, né? Bom galera, é isso aí. Conto com a opinião de vocês. E se você quiser ajudar o canal aí, se inscreva, deixa o seu like. Agradeço aí e até a próxima. Valeu, falou. Tchau.